Ô, seu patrão não trabalha não? E você fica sentado? Ele vai agredir um senhor de idade. Atenção, tem trapeza que é agredindo um senhor de idade. Ai, ô! Que carro vai aparecer hoje aqui? Nesse vídeo? É. Vamos colocar o Red Brandão pegando todo mundo e o Renato Garcia pegando todo mundo? Fechou. Cê é louco, pesado. Esse vídeo aqui, ó. O que a galera tem que fazer? Deixar o like e se inscrever no canal, porque a gente gravou por 10 horas e 5 minutos. Nossa, verdade, né, velho? Caraca. É isso. É isso. É isso. O que a galera tem que fazer? O que a galera tem que fazer? Rapaziada, tava aqui falando. Pra quem não conhece, você é meu pai. A gente voltou a se falar, mesmo depois de 7 anos sem pagar pensão, eu acabei entendendo que era mais importante. Eu ser feliz do que dinheiro, já não importa tanto, né pai? Claro, meu filho, é um amor, olha. E a gente tava discutindo aqui quem ia ganhar. A TT pulou, a Porsche chegou a alinhar e aí a TT foi embora. Vai lá e comenta. Cold School ou New School? Qual vocês preferem? A Audi RS6 e a outra, não sei, parece uma A80, não lembro. S2, não é? S2? É que eu não manjo de Audi, principalmente antiga. Mas, comenta lá embaixo, qual que você acha que você leva, velho? A RS6. Não sei. O Barba ele vai errar, então. Qual você preferir? A bola preta. 206. 302. Caraca, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 A BEMMA PUSHADA DO ÚLTIMO EVENTO 324 É O RECORD DA PISTA NÃO TEM CAVA MAIS RÁPIDO TEM NA PISTA DE NO BRASIL NÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAR MAIS RÁPIDO V Students A CIDADE NO BRASIL Oxi Ô, seu patrão não trabalha não? E você fica sentado? Você vê, né, rapaz? Queria ter... Se eu tivesse estudado, né? Dá nisso, né? É, a gente fica embaixo do sol, né? Em vez de se a gente tivesse dado, não estaria aqui E aí, Petrohet, como é que tá hoje a Power? Tá top, hein, mano? Aqui é sempre legal, né? O problema é que tá essa lua da desgrama aqui, ó É louco, irmão, tá queimando até a terceira geração Caramba, tá embaçado E aí, vai brincar hoje aí na pista? Hoje não, amanhã Amanhã? Vai tá aí amanhã? Opa, se Deus quiser Então vambora, então Mas e aí, o que você vai trazer pra nós aí? Aí já é mais caro, já Opa, informação Aí, ó, palavras de Petrohet aí, ó Opa E aí, Petrohet, o que você pode falar sobre essa passagem aí? Ele fez graça, né? Ele desligou o 4x4, saiu fritando tudão É, é o show Mas e aí, segurou bem? Segurou bem, foi da hora, foi da hora Tinha que ter lacrado o pé, né? Pra vir, ó, virar pro outro lado Fazer lavou o driftão É, já manda Já tá fritando tudo mesmo, já deixa desgraçado É assim que funciona Por hora É, já manda É, já manda É, já manda E aí, rapazada, GTR do Renato Garcia, ele vai ficar, não é ele que vai correr agora, ele vai correr contra essa hoje TTRS azul, mano, olha isso aqui, velho. O carro, esse carro aqui é maravilhoso, velho. Olha isso. Você é louco, velho, esse carro aqui é perfeito. Olha isso, velho. Na moral, rapaziada, esse aqui é um dos GTRs mais bonitos do Brasil, de longe, velho. Olha esse body kit, mano, que bagulho louco, velho. Não, 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 não. Caraca, é verdade, né, velho. Nunca correu, correu contra a TTRS. Deu benga. Isso, GTR. O GTR, caralho. O GTR falhando. É verdade. Lembra quem tu viu o Mola que tava falhando? Verdade. Caralho. Tô comendo. Foi bem. A corrida foi da hora. Foi da hora, velho. É louco. Na moral, esse clima tá muito agradável pra gravar esses vídeos agora, vocês não têm noção. Olha o solzinho que tá batendo no Viper, que da hora. Então, ele tem a possibilidade... Não, 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 não Eita, caraca, isso aqui eu peguei de relance, meu olho até ardeu aqui, e um pouquinho de pedrinha na minha cara agora. Eita, caraca, isso aqui. Mano, olha a cor dessa M5, é M5, olha o Instagram dele, M5 roxa, olha isso, velho, na moral, que cor maravilhosa. Hoje só tem carro exclusivo, rapaziada, então já deixa o like aí, se inscreve, e mano, esse vídeo tá pesado demais, vocês não tem noção, olha isso. Imagina essa cor no Jetta, comenta aí, vocês gostariam que o Jetta fosse roxo assim? Imagina um roxão com a zola hiper prata, tipo dessa, ia ficar louco, hein? 219, 390, 269, 244, caraca, aí ó, detenardo contra o Fabinho, é isso? Ah não, não é não, ô, o Red Brandão vai correr, caraca, que hora, velho, vamos ver, rapaziada. Acho que ele não vai correr agora, ele vai correr com o Fabinho ali, ó, vamos ver. Ah não, não vai não. Rapaziada, a OGTT do Fabinho, tá marcado o Instagram dele, contra a TTRS Nardo, o que vocês acham que eu vou levar, hein? Vou falar, olha essas rodas, velho. Pra quem não sabe, essa OGTT era do Red Brandão, aí o Fabinho pegou, comprou as rodas diferentes, trocou, mano, que carro lindo, velho. Nossa, olha essa cena, velho. Isso aí é louco, né? Isso aí é louco, né? Rapaziada, se eu não me engano, agora vai jogar, vai jogar, ó, vai correr esse GTR, mil cavalos, não, não tem mil cavalos em pé antes, o carro aqui tá muito mais forte. E a Porsche do Brandão, mano, tá linda demais. Eu amo o GTR, né? Eu sou meu suspeito pra falar essas coisas. Ele não vai correr contra quem, não sei. Acho que ele vai correr sozinho. Olha o som do escape, velho. Isso aí é louco, velho. As rodinhas mexidas ali, ó, o freio, olha o tamanho desse freio, mano. Olha o tamanho desse lá na maldade de reais do momento. Um pneuzinho padrão. Eu acho que ele vai correr sozinho, velho. Eu acho que ele vai correr sozinho, velho. Nossa, velho. Depois dessa até eu também iria embora, mano. Isso aí é louco. Bom, graças a Deus o cara segurou bem. Vou nem falar que se foi sorte ou alibilidade, porque eu vou falar que isso aí foi Deus, mano. Porque, ó, na velocidade que ele tava, pra bater ali era um, dois. Óbvio, não ia ser um estrago feio, mas... Bom, é isso que dá, mano. Tem carro forte é isso. Rapaziada, um Polo Turbo contra a Porsche do Brandão, velho. Caraca, esse aqui é diferente. E esse Polo aqui tá forte, velho. Forte pra caramba, tá com os pneus ladrão. Olha essa Porsche, velho, não dá. Esse carro aqui é um tapa na cara, velho. Olha isso. Olha esse escapamento, velho. Nossa. E aí, vocês curtiram a nova cor da Porsche do Brandão? Comenta aí embaixo. Eu achei da hora, velho. Combinou com as rodas. Até a pinça de freio amarela combinou, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Amarela ali, ó. Você é louco, velho. Bora escapamento, velho. Escapamento escapamento. Escapamento escapamento. É um tapa na cara. Nossa. Mano, imagina. 2,92 numa Porsche dessa, velho. Isso aí é louco. GTR do Renato aqui agora. De novo. Essa provavelmente vai ser a última passagem que eu vou gravar aqui. Não faço ideia. Mano, olha esse pôr do céu, velho. Vai tomar no cu. Que bagulho lindo, velho. Olha isso. Isso aí, louco. Esse carro tá lindo demais, velho. E aí? Qual que leva? O GTR aqui? Ou a... Eu acho que é M5 também. É, M5 ali, ó. Vamos ver. O GTR aqui. É, M5 ali, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, nova cor do Brandão, primeira passagem dele com a cor nova contra o GTR. Quem você acha que leva? Porra, é o Brandão. E você? GTR. Eu acho que o Brandão leva, cara. GTR. Traseirinha, mano. Esse GTR não sei se tá mexido. Ah, esse GTR... Vamos lá, quem perdeu leva um burro. Demorou. O que? Perdeu um músico pobre. Aí. Eu vou dar um burro mesmo. Ele vai dar uma super estética. Passa seu nome. Ele vai agredir um senhor de idade. Atenção, tenta que eu agredi um senhor de idade. Ai, ô. Você só não tem força nas pernas, né? Processa. Eu vou processar. O cara apostou, tomou pau. O Brandão levou. Mas vai ter mais apostas durante o dia. Mas acompanhem. Agora se eu vou aceitar, são outros que entram. Rapaziada, agora vai um cara que... Eu acho que ele é muito de pra caralho. Eu não sei, é o opinião de cada um. Não falam... Nunca ouviu ninguém falar dele. Mas a minha opinião dele é que ele é muito de pra caralho. Que eu acho que ele é o Fabinho. Ele tinha a M2. A gente bola pra caralho e vai correr contra uma... Não sei, é uma Mega Coupé. Não sei. E o Fabinho ganhou. Ganhou? E eu que tocou pra caralho, velho. A gente gravou ele uma vez batendo... Quase batendo lá na Full Power. O carro rabiou pra caralho. Ele conseguiu segurar o carro, não bater. Mano, foi um susto da porra. Pelo menos que eu caí a ideia com ele depois. Ele segurou o carro. Mano, era na Speed. Lá em Itatiba. A pista é curta. Não tem espaço pra você errar. O carro saiu, ele conseguiu controlar não sei como. Foi da hora. Mas é a Fabinho ali, o único Viker da CR Vigurgo que tem no Brasil. Tá com 1.500 cavalos, se eu não me engano. Quem entende mais, comenta aí. E é da oficina da Letty, parceira nossa. E ela falou que ia dar. Esse carro, mano. Toda vez puxa muito forte. Mesmo quando ele falha, ele é mais rápido que os outros. Então, vamos ver. O carro forte tem que falhar mesmo. Caraca, o maluco segura ali? Caraca, o maluco segura ali? E aí, galera. Porvete amarelo ou ABM Cotitomb? O carro forte tem que falhar mesmo. 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 Eis agora uma briga linda de se ver Eu vou acertar, hein Audi R8 contra Audi TT Vocês achou que eu ia errar? Amigo, vem com o pai, o pai tá on Isso é incrível, aí ó Por 3 quilômetros a menos Quase houve um empate aqui 255 a 252 Aí a Audi TT, esqueci agora Acho que é a Audi TT que deu uma benga aí na Audi Na R8, caramba, aí foi por pouco Eu não sei, agora já esqueci a ordem dos carros Mas caramba, hein Nossa, pau a pau, hein Essa BMW tá muito linda, hein Galera, não pinte envelope, alta Que é o material nacional, qualidade Vamos valorizar o da casa, hein Outro que foi por pouco, hein Por 2 quilômetros a mais, aí ó A BMW levou É a impressão minha ou a M5 preta que desligou bem na hora que deu uma largada, velho? Eu acho que o carro desligou, acho que ele desligou, sei lá E aí por isso que ele perdeu, mano Mas sei lá, tenho minhas dúvidas E aí E aí E aí E aí Esse carro é do diabo Pega aí, ó O número da besta aí, ó Nesse carro Polento Audi R8 É uma R8? Não É uma R8 Acertei Chupa Quem vocês acham que leva, hein? R8 Olha lá o Polento lá Vai, vai pensando Ali é carro, mano Ah tú Ai, vai... Ai, vai Ai... Ih... O que é isso? Aaaaaaaaaaah! E aí, galera, o que vocês acharam dessa Porsche, hein? É GT2 RS. Muito top, hein? E ali vai vir o quê? Um Corvette. E agora a briga tá feia aqui, hein? Quem leva essa? Não, não. Não, não. Aquele doitão lá não dá não. E aí, gente. 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 E aí, gente.